O que é isso? Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Rebola gostoso chacoalhando essa bunda bate 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 E esse é o DJ do baile novinha pai a loucura quando ele aperta o play Do chacoalhando essa bunda bate 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 Bate, bate a bunda Ela peste que bate no bota-bota Que pau na xota Ela peste que bate no bota-bota Rebola gostoso chacoalhando essa bunda Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate 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 Isso a Globo não mostra E aí DJ Marcão Samavela original Bate 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 E aí, momento paridão nessa porra aí que o Dinê Marcão tá tocando, mano E aí, momento paridão nessa porra aí que o Dinê Marcão tá tocando, mano E aí, momento paridão nessa porra aí que o Dinê Marcão tá tocando, mano E aí, momento paridão nessa porra aí que o Dinê Marcão tá tocando, mano E aí, momento paridão nessa porra aí que o Dinê Marcão tá tocando, mano E aí, momento paridão nessa porra aí que o Dinê Marcão tá tocando, mano Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.